Olá pessoal, vamos ver o vídeo. Temperatura muito agradável. Não está frio, mas eu coloquei uma blusa fina aqui dentro da minha bolsa. Espero que eu voltar, pode ser até uma esfriada. Mas bem fininha mesmo, só pode passar. Vou colocar um casaco mais louco e perceber que é bobagem. Está bem quentinho, o sol está quentinho, o verão vai e volta. Eu vou sentir muita saudade do verão. O verão passou tão rápido. Ai, ai, ai. Eu estou começando a colocar meus corações em Halloween, né? Eu sou o vizinho do Dia das Bruxas, portando sua bruxinha. Dia 30 de outubro, né? Chegou o meu vídeo. Vamos lá, amiguinho chegou de viagem. Ela tomou um cafezinho de novo na Bertela. Ela falou, ai, nosso verão é ir embora. Eu falei, pois é, minha filha, daqui uns dias, né? Aquela criagem, meu caramba. Então, temos que aproveitar para bater perna. Apesar que eu bato perna mesmo assim, né? Mas no verão é bem mais agradável, porque eu olhei vestidinho. Um brinco médio que eu comprei. Um brinco de 99, hein? Coloquei isso aqui. Florzinha. Tiara linhazinha da menina que vende. A tiara dela é super leve. Cinco dólares, aquela cobra. Ela está até sumida. Eu nunca mais ouvi. Mas eu gosto de deixar ela dela que não aperta. Tem umas que eu nem uso que aperta com uma sentida de cabeça. Mas eu não gosto. Passei aqui, refiz meu esmalte, porque o topo do esmalte do Brasil está aparecendo agora com daqui. Porque eu vou avançar dele, porque já vai os montes. Aí passei de novo. Eu vou... Coloquei aqui o anelzinho da Avon. Meu relógio aqui. Lá também. Adoro. Isso é gente deve ser, né, gente? Que eu amo. Amo, amo, amo. Estou vestindo o mesmo vestidinho? Não é porque eu só tenho uma bota na rua, eu vou ter pra casa. Isso aqui agora já vai pra lavar. Eu vou botar o vestido, mas eu também. Eu estou com preguiça de ficar pensando muito. Eu estou com preguiça de nada. Pegou o Garfield. Eu o vestido de vocês. Eu estou com preguiça de nada. Vamos pro cara, eu mostro a gente, eu estava no pedari. Vamos embora da rua do pedari. Tô igual da buzina, tem um motivo que a gente tá buzina, olha, tenturas, a gente fez os segredos vivendo que a BF caia de moço agora, um dia que fez tanta raiva no final de semana, te falava. Eu acho que o infarto de tanta raiva, esse sal ficam por aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, beijos, tchau!